Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing dessa caixinha aqui, que veio da Capo Perfumes. Se você comprava perfumes aí da Kemi, perfumes do Brasil, deve ter notado que essa empresa desapareceu, né? Então se você vai procurar hoje, você vai encontrar um nome parecido, mas diferente. Você vai encontrar a Kamei, com Y no fim. Bom, por que que isso aconteceu? A Kemi Perfumes, no Brasil, ela tinha dois sócios e esses dois sócios resolveram desfazer a sua sociedade. Só que os dois, eles continuaram trabalhando com perfumes. Então um dos sócios, ele abriu a Kamei Perfumes e o outro abriu a Kaapo. É com dois A, tá? Não sei se pronuncia Kaapo, provavelmente. Tem dois A's. Então foi isso que aconteceu. E isso aqui é o da Kaapo, beleza? São perfumes contratipos, então são aí inspirados em fragrâncias famosas. E nós vamos abrir aqui e vamos ver se faz jus. Se você tiver interessado, dê uma pesquisadinha por Kapo Perfumes e você vai conseguir encontrar essa loja, beleza? Como não teve nenhum tipo de parceria pra produção desse vídeo aqui, eu não vou deixar o link pra esse site na descrição, tá ok? Inclusive, se quiser algum tipo de divulgação aí, é só entrar em contato, mandar umas amostrinhas pra gente fazer o teste. E nós colocaremos devidamente os links na descrição, tá bom? São perfumes também que você não consegue encontrar em outro lugar, então não adianta deixar um link da Amazon ou de qualquer outro lugar, tá? Porque você não vai conseguir encontrar. Ó, a embalagem aqui parece que veio bem embaladinho, né? Acho que eu tô destruindo aqui a caixinha. Beleza, tá aí, ó. Ah, legal, gostei. São perfumes aí de... De... Amostrinhas, tá? Não é frasco grande. Aqui vem embaladinho numa caixinha, então você vai saber que, pelo menos, parece que veio bem protegido. Vamos abrir, vamos ver como veio aqui dentro, né? Já tô sentindo bastante cheiro. Espero que não tenha vazado nada. Ó, todas elas embaladinhas assim, ó. Clássico bolha. Vamos acelerar o vídeo, então, enquanto que eu faço, enquanto que eu abro o restante. É isso aí, então. Nós temos aqui cinco fragrâncias. Todas elas são inspiradas em fragrâncias internacionais, tá? Só que a capo, ela não coloca a referência olfativa no rótulo, como você pode ver. Temos aqui um QR Code. Leia as regras, preenche o cadastro e ganha um frasco de 15ml na sua próxima compra. Hum. Tá. Ela não coloca a referência olfativa, pelo menos não de maneira destacada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lateralzinha. Não, aqui tem a composição, fabricado por... Não, não temos a referência olfativa aqui. Beleza. Então, nós temos aqui o Egon, Pit, Mythic, Brave e Averis. E ao que que cada um remete? É um contratipo de qual fragrância internacional? Bem, antes da gente comparar com a fragrância original, antes de eu dizer pra vocês o que que cada um significa, vamos só avaliar como veio aqui o borrifador. Ele tem uma proteçãozinha plástica aqui. Isso é bacana, pra não ter o acionamento ocidental dele. E ele é bem simples, mas é bacana. Tá? E tem 15ml. Então, serve pra você testar perfeitamente a fragrância e se gostar, comprar a versão cheia. Agora, enquanto eu for dizendo o que que cada um é o contratipo, de qual, eu vou colocar uma foto pra vocês no vídeo da versão internacional, da versão original, importada, pra você saber aí melhor, distinguir qual é qual. Tá ok? O Egon aqui, então, ele é o contratipo do Platinum Egoist, da Chanel. É, perfume da Chanel. O Pit, é um contratipo do Jimmy Choo Man Ice. Um perfume que... Anuncia ser bastante fresco, bastante verãozão, assim, bem pra ser usado no verão. Perfume bem refrescante. E esse eu tô bastante curioso pra provar. O Mythic, é baseado, é, contratipo do Fucking Fabulous, do Tom Ford. É um perfume foda. O Brave, é o contratipo do Salvage, de Christian Dior. E o Averis, o nome já é meio sugestivo, né? Ele é o contratipo do Aventus, For Men, da Creed. Tá certo? Eu vou espirrar aqui em mim, esse Jimmy Choo Man Ice, que é o Pit. É complicado porque você não consegue saber certinho qual é a referência pelo frasco. Tem que ir lá olhar no site deles pra saber. Beleza. Vamos testar aqui. E eu já vou dar uma avaliação inicial pra vocês, tá? Lembrando que se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostarem de vídeos de perfumes, de contratipos, comentem aí que eu vou trazer, posso trazer vídeos individuais testando cada um deles. Lembrando que isso aqui é um unboxing e um overview, uma visãozinha por cima do que eu recebi, tá? Eu vou provar um só agora e isso é na aplicação inicial. Quem conhece um pouquinho de perfume sabe que a saída de perfume é uma, depois ele tem a evolução e tem a secagem. Então ele tem basicamente três fases que vai mudando. Um bom perfume, né? Tem perfumes que pulam fases, tá? Eu posso avaliar cada um deles pra vocês individualmente, dependendo aí se vocês gostarem desse vídeo, tá? Tem que ter like, tem que ter comentários pedindo, tá certo? Aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sininho também pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo, tá certo? Bom, vamos espirrar esse aqui no meu braço. E vamos ver já como é o borrifador. E o cheirinho inicial dele. Oh, saiu um jato bem bacana. Gostei desse jato aqui. Ele saiu uma nuvem bem legal, não sei se pegou na câmera. Vamos ver o cheirinho. Nossa, gostoso. Eu sinto notas frescas, tipo notas cítricas. Tem um cheirinho de álcool leve, assim, que me lembra vagamente o cheirinho de álcool de vodka. Tem um limãozinho no fundo. E é isso que eu consigo sentir. Nossa, mas tá muito gostoso esse perfume aqui. Eu adorei a impressão inicial que ele me causou, mas adorei muito mesmo. Agora eu quero ver a evolução dele e saber como ele vai se comportar na minha pele, né? Tá certo, galera? Isso aí, então. Gostou desse vídeo? Aproveita, dá like, compartilha, comenta. Diz aí, você quer que eu teste qual o primeiro? Quer que saia vídeo de qual o primeiro? Eu vou testar, vou usar ele por alguns dias. Se vocês deixarem comentários aí. E depois eu volto fazendo um vídeo exclusivo de cada um que for solicitado, tá? Se você não gostar aí de algum e não pedir, eu não vou fazer um vídeo, tá certo? É isso aí, então, galera. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!